A cesta básica ficou mais barata em setembro em 20 das 21 capitais analisadas pelo TIEZ. Em Curitiba, a retração foi de 2,25%. Com isto, o custo do mix passou de R$ 385,11 em agosto para R$ 376,46 no mês passado. Dos 13 produtos pesquisados, só 3 tiveram elevação de preços. E entre os 10 que apresentaram queda, o que mais contribuiu para a redução do valor da cesta básica foi o tomate. O preço do quilo do fruto caiu 18,16%. As outras variações foram na batata, no leite, no açúcar, no feijão, no café, na farinha de trigo, no óleo de soja, no arroz e na manteiga. Tenho conseguido verificar a baixa de alguns produtos, principalmente do arroz, o feijão, a farinha. O clima está sendo favorável, a terra nossa é muito fértil, é favorável e a produção de alimentos tem sido também benéfica nesse momento. Então nós temos um conjunto, uma combinação de fatores que colaboram. E como os alimentos têm um peso importante nos índices inflacionários, esse reajuste para menos, esse impacto negativo nos preços, no preço dos alimentos, é bastante benéfico para a economia como um todo. A banana, a carne e o pão sofreram leves reajustes no mês. Mesmo com preços mais altos do que os praticados em agosto, estes itens não atrapalharam a tendência de queda da cesta básica em setembro, movimento que deve se repetir nos próximos meses com a retomada do crescimento econômico do país. As pessoas podem fazer opções em relação aos alimentos, às frutas, às verduras, porque nós temos essa produção de alimentos farta, nós temos uma diversidade de produtos que nós podemos colocar na nossa mesa. Então é importante fazer a pesquisa para que elas optem pelos preços menores. A gente substitui, porque tem que se virar, né? A situação que está não dá para abusar, tem que encontrar outros meios. Na atual circunstância, qualquer centavo até ajuda, né?